Leão Bem vindo hoje ao seu horóscopo diário. Dedicar-se a um amigo que precisa do seu apoio lhe dará grande satisfação. Você sente a necessidade de desacelerar, ouvir seu instinto mais profundo e descansar sem se sentir culpado por isso. Hoje será um dia muito animado. As reuniões serão agradáveis e aumentarão sua confiança. É necessário encontrar um equilíbrio entre reflexão e ação, entre atividade física e relaxamento. Ouça o seu corpo. Você receberá boas notícias. Então vá para sua caixa de correio sem se preocupar. Não aceite as coisas tão facilmente. Você se sentirá melhor se fizer um esforço consigo mesmo. Desacelerar humor. Seus pensamentos e seus projetos futuros adquirem profundidade. Faça uma análise para focar sem ser influenciado. Sua fé em seus próprios valores intrínsecos será sua força e você demonstrará de forma impressionante. Quando se trata de relacionamentos, deixe seu bom senso guiá-lo. Você definitivamente não ficará desapontado hoje. Amor. Você estará muito ciente de que terá que romper com alguns costumes que não correspondem às suas reais expectativas sentimentais. Incline-se para seus ideais afetivos. Há algo a mudar. Seu relacionamento será mais fácil. Você ficará mais confiante. É hora de confiar plenamente em seu parceiro. Não tenha medo de se deixar levar. Você tem a oportunidade de reviver sua vida amorosa e deve abrir mão de certos hábitos calmantes para que ela se desenvolva. Seu parceiro está pronto. Se estiver sozinho, abre os olhos. Dinheiro. Mesmo que não queira, você se sentirá envolvido em questões práticas de organização do seu orçamento. Sua visão realista torna seu julgamento confiável. Estabeleça-lhe ser-se sem medo de errar. Você precisa de algumas informações. Você tem os meios para se lançar com energia nas tarefas que surgem em seu caminho. Não hesite em pedir ajuda. Trabalho. Os conselhos de pessoas com mais experiência serão úteis para fazer seus projetos avançarem. Sua vida social é a sua prioridade. Suas discussões com outras pessoas parecem promissoras em relação à mudança de emprego. A vida se move em um ritmo acelerado. Você está acumulando e te após e te obterá as respostas que espera. Tenha um bom dia Leão. Até amanhã.